O encontro aconteceu no Centro de Inovação de Videira, reunindo representatividades locais e regionais, e serviu para a discussão e implementação de estratégias que aumentem as iniciativas já observadas no Meio Oeste. Quem comandou a reunião foi o diretor técnico do Sebrae de Santa Catarina, Luke Pinheiro, que lembrou de muitas ideias que impulsionaram pequenas e grandes empresas locais e novas que servirão de exemplo para todo o Estado. A gente está fazendo uma série de agendas com as lideranças locais. E aqui no tema de inovação, junto ao Centro de Inovação, é justamente discutir como a gente faz para trazer todo esse conhecimento de inovação para aproximar os negócios tradicionais dos negócios inovadores que tem hoje em dia. Muita gente fala que startup é algo novo, muito moderno, mas na verdade startup é um meio daquilo que você cria negócios a partir de onde ninguém imagina que possa fazer. E não é diferente do que era Videira há 60, 70, 80 anos atrás, quando os primeiros empreendedores começaram. Lá já eram startups naquele momento, só não eram chamados assim. E poder conectar tudo isso e trazer o conhecimento e a informação que o Sebrae faz, para juntos ajudarmos a desenvolver ainda mais a região, é um dos objetivos aqui hoje com as lideranças. Aqui nós temos vários exemplos de que deu certo e que pode ser usado aí no Estado inteiro. Sim, temos muitos, desde a ideia aqui do Centro de Inovação, que é também disruptivo, que muita gente está olhando para poder copiar como oportunidade de desenvolver também nas suas localidades. E outros exemplos como a junção de empresas de porte médio e grande com as pequenas, as startups fazendo inovação aberta nas grandes empresas. Essa integração toda é que move esse momento aqui para a gente. Ele lembrou ainda que uma das medidas propostas pelo Sebrae é corrigir a falta de mão de obra que afeta muitas empresas e o objetivo é colocar à disposição dos interessados estudos já elaborados pela entidade. Esse é um assunto muito interessante. Nós estamos com apagão de mão de obra de forma geral no Estado de Santa Catarina. Por quê? Porque estamos com pleno emprego também. Mas nós temos que começar a olhar para outras oportunidades que existem hoje. Uma delas, que o Sebrae trabalha fortemente, é na pauta da produtividade. Tem estudos que mostram que se você conseguir melhorar a produtividade de 10% a 20% dos seus negócios, você consegue tirar a pressão por novos postos de trabalho, porque essa melhoria da produtividade faz com que você precise contratar menos pessoas, porque você é mais eficiente com menos pessoas. Então, um olhar não só na busca de mão de obra, mas num olhar para dentro da empresa, como eu melhoro o meu processo todo para depender cada vez menos de mão de obra, já que está difícil para todos. E se alguém precisar, o Sebrae está sempre à disposição aí. Com certeza, o Sebrae está à disposição em todos os canais, desde o nosso 0800 570 0800, até a nossa unidade, que aqui temos uma caçadora e uma joaçaba, mas também pelo nosso portal e por todas as outras redes que a gente consegue se conectar aos empreendedores.